Passou a bola, correu, recebeu e atirou. Aqui já é possível visualizar um pouco da garra destes atletas da UFMA que participam do time de handball da instituição. As seleções vão disputar 5 competições, além dos Jogos Universitários Maranhenses, que garante a presença do vencedor em Goiânia para a disputa dos Jogos Universitários Brasileiros. Lisiane e Gustavo participam há 4 anos da seleção de handball da UFMA e estiveram nas últimas conquistas da equipe. De acordo com eles, esta preparação é importante na busca de resultados positivos. O que a gente espera é que essa preparação nos leve a mais um título. A gente tem o professor Ronaldo também que veio com grandes conhecimentos e veio engrandecer o trabalho do professor Lúcio. Então a gente espera que os resultados dessa parceria sejam bem melhores esse ano. A gente pretende manter o trabalho que a gente fez no ano passado, com a expectativa de trazer novos atletas e de manter o grupo que a gente já tem. Com isso a gente almeja realmente buscar o título tão esperado. Os treinos são realizados no ginásio poliesportivo da universidade e são supervisionados por professores do departamento de educação física. O professor lembra que qualquer aluno da instituição pode participar dos treinos. Qualquer aluno de qualquer curso e graduação da universidade que tenha disponibilidade de participar dos treinos, os horários pré-determinados, no caso são terça e quinta, atualmente das 20h às 22h. E na terça, na quarta e na quinta, das 12h às 14h. Tendo disponibilidade de participar dos treinos, é só vir aqui, se apresentar com um atleta handball, com alguém que quer participar, que quer fazer parte da equipe, que vai ser bem-vindo até a definição da equipe que vai disputar os jogos. Música Música